Tudo bem, gente? Toda sorridente, hein, Graça? Viu o passarinho verde? Se der veneno do meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que que tá escrito ali? Não sei. Concurso Beleza Madura do Piscinão. O que é isso, canário? É isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu barco. Mas? Que tal mulher movimenta isso pra cacete? É um ente sai de homem pra cacete? Outra coisa, titio. Não vai ficar fazendo concurso de beleza aí com o nome Meu Piscinão. Fazendo o que ali? Meu Piscinão. Calma, calma. Olha esse coração. Olha só, eu só usei o nome do Piscinão. Pra deixar que as candidatas, elas não vão entrar na água, não. Não, se for mulher, eu tô cagando. Se for homem, se eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Mãe, concurso Beleza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Olha aqui, eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein. Se você não me pagar os direitos autoral e royalties, você não vai poder botar o negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui. Tá. E você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Mãe, por favor, aceita. Tá bom. Porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. Tá. O que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Olha isso daqui. Nossa. É um kit beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso. Esse eu vou? Tá, tá bom. E saiba as vacas que eu vou ganhar esse concurso. Vem cá. Deixa eu falar contigo. Vê com o canário se não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da beleza madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu. Tá? Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento. Pode ler. Eu vou ler com calma. É, vambora. Ah, gente. Não sabe. Tchau, tchau. Vou embora. Eu vou te falar. Eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que eu acho que anima. Bora, bora. O que é isso? Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá animada com a cara boa. Se bem que a cara boa não anda. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um oleiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso sim, mas é o concurso que o canário está fazendo. Eu, você, amor, a sereia. Olha aqui a rabona da sereia. Nossa! Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí, amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, batata doce. Ah, qual foi? Para, eu estou te elogiando aí. Estou te tratando bem. Quem é que estou falando? Gente, é o que a gente come. Batata doce com frango, então. Aleluia! Uhul! 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 Hello, family. Ai, falou a porigrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Maico, tem que te falar um negócio. Ai, ai! Olha essa história inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre. De repente, parou um carrão. Tá. Aí, são uma mulher indona, sabe? Eu olhou para a mamãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai destirar. Agora, paz-me. Adivinha com quem que mamãe vai destirar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Eu estava te zoando. Mas é que ela vai fazer o concurso mesmo. Mas é o concurso aqui do canário mesmo na comunidade. Ai, legal. Legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu estou... Nossa, estou super ocupado nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com homem, né? O caminhão com pocete? Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Para! 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 Para, porra! Vamos para uma porra! Tu também tem uma raba dessa e tu não ajuda, porra! Como? Eu quero saber por causa de quê? Se você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu estou atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilce Lenin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira! Querida, estilista! Repeat for me! Estilista! Costureira! Olha, Sogrinha, eu já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. Vou deixar você com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Ai, dói. Tava brincando. Ô, Maicon, por que que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que que eu posso fazer. Tranquilo, filha, tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Não! Vai, Sogrinha, não desanima não, Sogrinha. Só falta 100, hein? Nossa, eu tô sem ânimo já. Vai, mãe! Meu Deus, não tem vergonha na cara, amor! Não, tenho beleza. Não, olha só, Sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui e nadar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho, ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô, Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? É? Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá com fadiga. Ah, não, tô mesmo. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Ah. Dá uma tiradinha pra gente. Será que a Marraia não quer tomar pra mim? Marraia! O que que é? Canta aquela música linda mulher, Lily Uma. Como é o nome? Lily Uma. Olha só, looks lá. Pretty Woman. Walking down the street. Pretty Woman. Can I lie to me? Pretty Woman. I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, Marina. Dá um sorriso agora. Olha, Sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom, não. A Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Arraia, vai! Arraia! Caraca, meu irmão, eu tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha a minha raia! Sarará, crioulo! Molejo! Sarará, crioulo! Tá melhor agora. Você ri da minha roupa... Mãe, 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 ó! Ri do meu cabelo... Ri da minha pele... Ri do meu sorriso... Olha o sorriso, agora é melhor! Sarará, crioulo, acabou! Obrigada! Agora eu vou te falar, mãe, que tá maravilhosa! Gostou, amiga? Mãe, vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo! Tá, passarela, ensaiar com o Marco? Meu Deus do céu, nem escola de samba se ensaia tanto! Ah, sogrinha, ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Em dezembro? É, porque era carnatal. Ah... Aí, a escola era unida dos dois do corpo do bombeiro. Aí, tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Aí, depois dessa, eu voltei embora. Vai! Tchau, tchau, gente! Mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro, pô? Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu pau aqui rapidinho. Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau. Mãe... A Grace. Deus, mãe, que demora! Poxa, a minha ajuda é te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, eu não vou ensaiar intelecto porra nenhuma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já desse, tava lá na porta do vão, tava empurrando quando tá escrito PUSH. Ô, Michael! Eu fui lá na New Zealand, lá pediu pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa! A cara não é gostosa, hein, brother? Você achou, Marraia? Ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cordilheira. Eu nunca vi a cordilheira, eu vi aquelas coisinhas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que dá vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Vai, vai resolver isso, vai, vai. Vamos ensaiar entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá, Marília Gabriela? Marília Gabriela, claro. Meu filho, esqueci. Tá, que legal. Ai, eu dou entrevista. Eu não vou imitar, que eu não sou boa da imitação, tá? Tá bom, tô nervosa. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. Ela é graça. Gabriela, faz o boom aqui pra mim, que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom, né? Fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Sim, sim, pode começar. Um ponto forte. É ver o braço que carrega saco e a Chewbacca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Saudade. De quando era dura. Comida. Já foi. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Maravilhosa, muito obrigada. 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 Caraca, o boy, eu preciso te parar. Eu amo, eu amo, eu amo. Oi, fala, fala. Tu é muito autêntica, cara. É verdade. De bobeira contigo. Não, eu sou autêntica, registrada e carimbada. Pra mim, tá pronta, sabe? Toca Raul. Segue o baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe. Tá, tá bom. Tô com fome, sabe? Boa ideia, uma pipoquinha agora. Que lógica. Olha, Sonara, tu tá tão safadinha. Porque é milho, ela já tem entendimento. Ô, vou respeitar. Desculpa. Ah, aqui, ó. Ah. Acabou o milho. Mas não fica triste, não. Vou lá no Canário e vou trazer mais milho. Oba. Quando isso voltar, sabe o que vai ter? Que? Pipoca. Ah, que cheiro de pipoca tá rolando no ar. Cheiro de... Canário! Não tem milho de pipoca, é? Uhum. Tá aqui, Geralda. Você já está inscrita no concurso. Aqui tá o regulamento. Foi muito cara de pau, né, Geralda? Farou o que farou da minha mãe, agora também se inscreveu no concurso. Tu não tem vergonha na cara, não, com todo respeito? Não tem vergonha na cara, não. Eu tenho beleza. Sim. Isso. Te dá uma informaçãozinha? Qual? Esse bordão é da minha mãe, era para isso. Todo mundo pode participar do concurso. Então manda a tua mulher participar também, hein? Meu amor, você não sabe, Linão. Você viu aí que tá falando beleza madura. Tu pode até não tá madura. Mas que tu é uma fruta passada, tu é. Ah, querida, que fruta passada o quê, ô? Banana nanica? Eu prefiro ser banana nanica porque é banana passa. Olha... Canário, ó, me dá esse milho aqui, me dá? Dá pra ela. Olha aqui, querida, me dá aqui que o milho é pra mim, não é pra tu, não, ô. Não, em mais dois dias eu fico com o teu corpo. Ah, verdade. Eu vou te ajudar aqui. Essa aí precisa de uma vida inteira pra ficar educada, né, mãe? Olha aqui, eu mato no eixo meu saco não, tá? Que eu tô botando fogo pela boca. Claro, é um dragão. O que que houve, Brit? Qual foi? Arrumando problema. Olha aqui, mãe, a Geralda também se inscreveu pro concurso, sabia? Olha, eu tô botando fogo é pela boca. Claro, é um dragão. O que que é? O que que é, porra? Eu não sou de rogar pra pagar pra ninguém, não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde... Ai, que horror. Mãe, mãe, eu só te agradeço. Ela tem que agradecer a Deus. Calma, calma, por favor. Fica calma, parou. Eu tô calma. Eu tô calma. Não me segura. Tem ninguém te segurando, brother. Eu tô segurando ela. Ai, começou. Eu sou a entidade protetora dela. Não vou deixar ela sair daqui enquanto ela não se acalmar. Calma, Graça. Calma, Graça. Calma, Graça. Porra! Saiu. Saiu, porra! Não precisa ficar assim, sogra. Deixa ela pra lá, você vai arrasar. Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Beijinho no outro. Ô, mãe, tu não tá vendo o que eu tô vendo. A Geralda acabou de chegar na casa dela cheia de sacora de roupa. Tenho certeza que aquilo é roupa pra ela usar no concurso. Meu Deus do céu. Como é que a gente vai fazer isso, cara? A gente pensou na coisa do artístico, a gente não pensou na roupa. Como você não pensou na roupa? O Michael não fez uma roupa? Fez um tubete lindo pra mim. Pega esse tubete e enfia no teu tubete. Mãe, para! Porra, eu ia falar no teu armário que eu não sou tinga. Ah, é? Michael, por amor de Deus, faz uma roupa pra ela. Ai, tá, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vai ver o que você pode fazer. Eu vou acabar com essa palhaçada. Ah, ó, contigo mesmo. Vai ver o que você pode fazer. Para, mãe, ei, para! Pode fazer? Pode fazer? Pode fazer? É isso, porra! Vai ver o que você pode fazer, porra! Ai, queria fazer uma cena de novela! Para lá! Chega! Pode fazer? Pegar! Acabou! Acabou! Não tem respeito! Você acabou com a minha vida! Carinha! Porra! Que tem respeito! Aqui gastando minha luz, aqui gastando minha luz com essa máquina de costura! Grado, mãe, que grossa você é, viu? Olha que grossa a minha sola de sapatos! Quer ver que é grossa? Tá, 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 tá! Mãe, tá? Me deixa em paz, pelo amor de Deus! Como que eu vou recuperar tudo isso, meu Deus? Não me faz o sal, tá? Por que sal? Não aumenta a minha pressão! Ai, passei um pouco mal aqui! Olha que vai, falhaçada! Eu vou lá fora e eu vou fazer o sal grosso porque eles vão ver o quanto eu vou acabar com a vida da Geralda! Eu vou destruir essa mulher como se fosse minha unha nessa parede! Fala, graça! Quer alguma coisa? Não, vim ver se a lua tá minguando! Ih, é o mau humor, hein? Tu se acha muito bonita, né? É o pessoal na rua que fala, porque quando eu passo o pessoal fala aí, beleza? Ai, meu Deus, olha só! Esqueci, menino, minha sacola de mercado lá na barraca da Lurdinha! Pelo amor de Deus, Canário! Olha aqui minhas bolsas! Guarda aí que eu vou lá... Vai lá, vai lá! Mas não demora não, hein? Que eu já tô fechando, hein? Não, não demora não! Ah, Canário, ai, você pode fazer a gentileza? Você não me consegue um outro regulamento? Eu perdi o meu, olha que louca, perdi! Peraí, peraí, tem lá dentro! Tranquilo! Ela tem dois, ela vai virar o saci! Eu vou fazer questão de sumir com esse sapato na minha chubachete! Ninguém vai perceber nada! Graça! Oi, oi, oi! Peraí, aqui! O regulamento! O que que é isso? O regulamento! Ah, é verdade! Eu tinha pedido! É... Tá bom, eu vou... Eu vou lá dentro! Peraí, peraí! Oi, oi! Tá preparada? Claro! Animada? Sim! Amanhã é um grande dia! Eu só não nasci preparada porque eu nasci sem cabelo! Peraí, peraí! Mas o que que é isso aí? Aqui no sul do Equador? Tá esquisito isso aí, hein? É... Herne umbilical! Meu... Ai, fui trocar de roupa, agora me deu vontade de urinar! Meu Deus, vou usar fralda pra não descrever a roupa! Graça! Oi, oi! Ai, graça, pelo amor de Deus, me ajuda! Ai, não sei! Você tem um sapato de salto pra me emprestar? É, eu sou o do sapato de salto, né? Porque eu sou fina, né? Ai, você me empresta, Umi? Eu não sei, vai depender se minha entidade... Vou ver com ela, só assim... Ah, então vê! Oi, filha! Eu só aqui pra falar em nome da Graça, é... Na verdade, o que eu queria dizer é que você é uma cretina! Você é uma vaca! Ai, graça, vê louco! Não é a Graça que tá falando, é a entidade dela! Pergunta se vai me emprestar a Graça! Tudo bem, a Graça tem uma alma boa, ela vai deixar você pegar um sapato dela! Sobe! Ó, vamos lá no quarto! Obrigada, Graça! Ai, meu Deus, não sei nem como agradecer! Vai, vai! Já chamaram? Já me chamaram? Fica calma, fica calma! Fica na moral! Tá, tá! Fica despreocupada, a sua Graça vai arrasar! Tá linda! Atenção, minha gente, atenção! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Esse concurso do Piscinal tá pegando fogo, minha gente! Tá pegando fogo, minha gente! É a coisa mais linda de se ver! Quem tá animado, faz barulho aí! Agora, Maiko, vem cá, cai um grampo aqui rapidinho! Ele falou a coisa mais linda de se ver, eu só tô vendo dragão aqui, Maiko! Fica quietinha, né, Fiona? Peraí, minha gente, peraí! O que que houve? A candidata Geralda não compareceu! Ué? Portanto, ela está desclassificada! Ô, Britt, mas também, né, não sabe andar de salto. Provavelmente ficou com medo de cair na piscina. Recor, né? Recor! Tô com uma dó dela, né? Ô, Maria! Oi, oi, oi! Você tá achando isso muito estranho, não? A Geralda tava animadona pra participar. Não sei, às vezes me olhou e ficou insegura. Ô, mãe! Veja bem! Eu tô aqui hoje no bairro do Canário, que a gente disse que ele não tá aí, aí pediu pra eu olhar o estabelecimento. O problema é o especial olhar pro estabelecimento contigo. Alô, 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 academia aqui na comunidade! Academia da comunidade vem que tem pra ficar gigante! É, tu ficou gigante e nem vai pra academia, opa! É, mas já começou assim, Jaya? Não, você que começou, porque quando saiu de mito, já saiu gigante, saiu me coisando, que na época eu já nem levava a bolsa pra feira. Carregava os legumes aqui, só não carregava abacaxi porque me machucava. Aqui, ele tá ficando gigante, mas, ó, o negocinho dele não tá acompanhando, não. Ei, já é segunda, tô contando! Ó, Sonara, fala pra mim, eu já perdi três quilos fazendo exercício. Verdade, gente! Exercício no banheiro não serve, tá? Terceira, eu vou pedir música no Fantástico! Hallelujah, family! Oi, parece que não é só a Sonara que empurra a vida com a bunda, né? Mami, eu não gostaria que a minha vida sexual fosse revelada. Ô, Michael, do jeito que tu dá pinta, amor, tua vida sexual tá escancarada já. Ó, ó, ó! Olha só, não falei? Sogrinha, linda, tudo bem? Olha só, mais tarde, eu vou fazer uma festa aqui na piscina, tudo bem? Tudo bem, se você me pagar, vai ser tudo ótimo. Ai, mãe, só peço dinheiro! Não, peço dinheiro em homem. Aliás, que é uma combinação que dá muito boleto. Que que é isso que tá fisgando? Tá, mãe, eu tô vendo tudo aqui! Eu pensei que fosse peixe, mas não é não! Somaira, 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 Somaira! Segura, segura! Tem que bailar mais, né? Porra, leve! Ô, Sona, você vai dar uma festa aqui, é isso? E você vai chamar toda aquela galera hypada da academia? Lógico, todo mundo tá. Pequenruxo! Gente, fala que eu não tô aqui! Oi, gente! Cadê o Michael? Eu jurava que eu tinha ouvido a voz dele no ar. Não, deve ter sido uma galinha que passou aqui gritando, com certeza! Ah, foi! E ó, nem adianta que ele não tá escondido naquela caixa d'água pequenininha que a gente tem no quintal! Não tá! Nossa, tem filho animal mesmo, né? É uma burra, uma piranha e um mamute! É que é um mamute? Ai, que pena, porque a gente tinha combinado de passar o fim de semana junto... Depois eu volto! Ah, tchau, Joel! Tá pendiosa essa bicha velha! Olha, gente, então tá marcado, hein? Sou Naira, se eu falo contigo! Eu vou participar da festa, tá? Ai, Brite, você sabe que eu te adoro, né? Eu sei, eu sei! Cunhada! Mas é que a festa é só pra galera da academia! Mas a cara dela já é toda malhada! Sogra, deixa eu te explicar! É com party! Todo mundo de biquininho, desfilando os corpos sarados... É, então é melhor não, né, filho? Não, é pro teu bem, pra tu não se expo... Ô, ô, Pabro! Oi! Diga! Fica aqui no meio, assume teu lugar! O que que tu tá vendendo aí com o seu sopozinho o tempo inteiro crudado em você? Que que é isso? Isso aqui é um shake! É um shake pra ganhar músculo mais rápido, né? Evoluir, pô! Ah, evoluir o músculo? É! Deixa eu comprar pro Moacir, porque ele tá com o músculo atrofiado! Ô, Pabro! Esse aí que tu tá vendendo não é nada irícito não, né? Ih, que irícito o quê, tá maluca? Eu mexo com coisa errada desde quando? Tu quer que eu responda? Precisa não! Olha aqui, ó! Vamos parar com isso! Que a única pessoa que fez coisa errada dentro dessa casa fui eu! O que que tu fez de errado? Uma filha! Ai, eu vou trabalhar, sabe? Vai, vai! Eu vou lá pra dentro! Eu vou lá pra dentro, sinceramente! Ô, ô, ô! Bora fazer de três! Um! 5.127! Vem! 5.100! Vem! Explore! 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 Me perdi! De novo! Um! Dois! Vai! Olha aí, meu Bracá! Olha aí! Tem problema aqui! Ela estendeu minha filha! Ela estendeu minha filha! Meu Deus! O músculo dela! Mas, você sabe, eu tô muito orgulhoso de Marraia, porque depois que ela casou com o Sonaira, tá focada na academia! Eu queria tanto que Júlio César fosse assim, nossa! Ah, é! Porque com ele tu não faz nada! Com os outros tu malha, né? Olha só! Eu tô focada na saúde, brother! Entendeu? Porque esse negócio de corpo perfeito pra mim não rola! Pra você, né? Que as moleque tu pega, nossa! Vê o Sonaira aí! Eu pego para preencher um vazio! Ai, preenche mesmo! Mãe, você acredita que a Marra tava pegando a filha da Alzira, aquela mais cheinha? É uma gordelícia! Eu gosto de gordelícia! Tu vai sentir saudade aí da tua cama a hora que a Sonaira descobrir isso! Não vou sentir nada! A Sonaira tá com os amiguinhos agora muito sinistrinhos, entendeu? Eles não gostam de sapatão masculina, aí eu tenho que ficar fazendo a mulherzinha o tempo inteiro! Saco cheio já! Mas tu consegue quando? Que desde que tu nasceu quando o médico te dando tapa na bunda e falou Porra, tira a mão da minha bunda! A Marraia tá com dor de cotovelo porque daqui a pouco vai chegar aí Jennifer! Que é gata barra feminina! É, Sonaira, vem falando dessa mulher aí! É! Toda mulherzinha! E daí? Não, porque aqui, ó! Eu posso ser a mulherzinha a hora que eu quiser! Olha aí, você não pode! Ó, toma! Hã? Hã? Toma! Aumentei o negócio! Êêêêê! Porra! Mulherzinha pra caramba! Tome aí! Fome tua parada! Você é menina! Você porra é essa? Matrix? Ah, pô! Mãe querida, os amigos da Sona são todos hypados, sabe? Eles são todos lindos barra famosos! Eu ainda farei parte dessa galera! Custe o que custar! Aqui a galera que tu vai conhecer! Ai! 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 Mãe credo! Palhaçada! A galera que tu vai fazer parte, ó! A panela! O talé! Porra! A louça é tua hoje, porra! Parabéns, coroa! Mas nem vem, tá? Eu tô indo pra Laje porque hoje não quero ver minha imagem atrelada à sua. Como é que é a coroa? Para, para! Mãe, hein? Não quer... Olha, mãe, que o meu avariziocho tá igual sorriso maroto, hein? Como? Ai! 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 Assim... Ai! Para! Ai! Para! Para! Palhaçada que eu não tinha peso nenhum, porra! Não tinha peso! Que porra de levinha aqui! Um negócio sinistral! Sinistral é que minha chubacona, porra! Mata, porra! Ai! 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 Marco, vem cá! Nossa! Fez toda a diferença essa vez! Deixa eu te dar um conselho? Beleza é coisa passageira. Grite, uma feiura vai te acompanhar pro resto da vida! Querido, se eu quiser ficar bonita, eu fico! Hã? Se eu quiser ficar amareada, eu fico só amarear um pouquinho aí e as pessoas vão até achar que eu usei bomba! As pessoas já acham que você usou bomba! Ah, é? Aham! E ainda acham que a bomba explodiu! Ah, Marco, isso é ridículo! Deixa eu amarear que é a melhor coisa que eu faço, tá? Ai, vamos, vamos amarear! Caramba! Ai, que gatinho! Que horror! Que cheiro horrível! Ai, chegou aí, Marco? Desculpa! Desculpa! Não, eu só te peço desculpa! Eu tô comendo muito ovo pro negócio do humus por aí! Menina tá podre! Olha, tenta salvar a tua alma, porque... O corpo o capeta já levou! Chega, chega de papo! Eu quero ir perto de tu! Fazer série! Ai, cadê, 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 cadê! Eu acho que eu vou dar uma valerizada, eu vou malhar o bumbum, tá? Ah, com a quantidade de ferro que tem aí, motivação, não vai te faltar pra malhar o bumbum! É verdade! Ô, Maiko! Se liga aqui, ó! Ô, Maiko, cuidado pra não estourar teu parque de diversão, hein! Chega aqui, tá muito fraquinho, vem cá, vem cá! Ai, ai, ai! Deixa eu te falar, tá muito fraquinho, irmão! Ai, você acha? Precisa dar uma acelerada nisso aí, cara! Aqui, ó! Tô com um bagulhinho aqui bom, rapidinho, tu fica bem, irmão! Ai, Pablo, isso aí não é bomba, né? Que bomba! Até a Sonaira tá usando também, não é bomba não? Ai, imagina se fosse bomba! Tá bom, eu preciso ficar musculoso de qualquer jeito pra essa festa. Quanto que custa? Coisa boba, bicharia, 300 reais só. 300? Meu Deus, só se eu pedir esse dia, tirar esse dito. Oi, amor. Parece que ele atende o meu chamado, assim, sabe? Tudo bom? Tudo bom. Ai, que bom que eu te encontrei, amor. Meu Deus, minha doce vida. Eu tava precisando tanto de uma ajudinha sua, Juju. 300 reais. Pra quê? Pra comprar fralda, pra chubaqueira, sabe? Nossa, vocês tão fazendo estoque, é? Ah, é porque ela caga muito, aquela criança, sabe? Ah, entendi. Nossa, um avô. 100, 200, tem. Olha, muito obrigada. Toma, Pablo. Comigo é mais seguro. Para de fazer virracinha. É, ô, ô, Juju, tudo bom? Oi, tudo bom. Júlio César tá feliz. Tudo bem, como é que cê tá? Tô bem. É, que bom que cê chegou, que eu tava precisando do dinheiro. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã é desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor, se cê puder, é um dinheiro que cede. Tá sim, tá bom? Não, mas eu aceito. Obrigada. Aproveitar até pra gente ir lá dentro, pra gente tomar um café, eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara, né? É, porque ele deixa o refeço só agitado. Opa, tô ligado, ligado. Horrido. Tô foda. Tá bom? Vamos lá comigo, vamos. Vamos, vamos. Deixa a sua licença. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É pra dentro. É, obrigada. Onde é da tua mãe, Brity? É tua mãe também, tá, Marcos? Esse carro é teu também. Essa bem eu vou malhar de qualquer jeito, só vou aqui, ó, uma amenizadinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Marcos? O maneiro das espertas, querida. E olha que esse não é lacre. E vrá! Toma! Caraca, Marcos. Tu é monstrão, hein? O maneiro assim não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa! Vem cá, rapidinho. Ok. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Isso é ridículo. Tá? Não, sabe o que é? Calma aí. É que eu tô acostumado a pegar no pesado. Mas olhando assim parece ter um magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maicon, tu é monstro, cara, ó. Eu sei. Você vai andar com a nossa galera agora, fechou? Pô! Fechou. Pera aí. Então eu também vou andar com a galera de vocês, Cate, quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maicon, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gasta. Te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô Maicon, caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da mariação aí. Mas tem que melhorar, cara. Anjo. Esse é o grande problema. Tá, eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei. Eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, rendicula? Não, só tô encontrando uma parada pra te definir melhor. Olha aqui, sabe? Eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul. Aham, a gente vai te levar, a gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô amor, amor, vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul? Vamos! Quer dizer, não vai dar, eu tô tão ocupada esses últimos dias, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Ah, é, fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bombada. Você precisa ir. Não, depois a gente vai. Você tá me despedindo. Você tá me despedindo. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Sustenta no agachamento. Vai. Oferece. Isso aqui é forte pra caramba, mas só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só pra tu sentir. Carrega aí. Mas é forte, cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai. Tuts, 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 tuts. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. Garganta seca. Pelo amor... Eita. Mas virou bonito. Bom... Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu atrás. Ih, bateu. Bateu bonito. Uh! 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 Fala, Maicão. E aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Zazai, zazai, tira. Zazai, tira. Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí? Britt. O quê? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre! Me bateu legal aí! Tuts, tuts, tuts. Dois! Três! Marcos tá arrumitando aí, Marcos? Nossa, eu tava com esse biquíni aqui, sabia quando eu tive a Britt? Com esse? É, ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Uhul! Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Nossa! Tuts, tuts. Parece o toque do meu celular. Vou mudar um pouco. Vai fazer o quê? Parou a festa? Ah, foi ela, foi ela. Não, calma aí, vou botar outra. Chega de mentira! Eu não quero! O boneco desaparece! No segundo tempo dessa! O que teve desse tipo? Nossa senhora! Meu Deus! Gosta muito! Ah, que bobeira! Que isso! Que isso! Fenomenal! Fenomenal! Olha só uma chorra ridícula, gente! Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Ih! Ai! Gente, isso é... Eu tô morrendo, gente! Pituquinho! Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu! Pituquinho! Pituquinho! Pituquinho, mas que é uma bichona, cara! Ih! Como é que é? Bichona? Ih, qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha... Olha! Mostra! Tu ainda não viu minha chubacona com uma boca sem um dente? Ai, se falar dos meus filhos aqui, vira uma bichona, porra! Ô, mãe! O que é? Sabe a cara de que é que o Michael tá assim? Ah, ah! Ele tomou bomba! Ai, meu Deus! Meu Deus! Mas isso pode matar! Ai, meu Deus! Será que eu vou morrer? Chama o SAMU! Sam... Ó, para! Ó! Marraia! Para, Marraia! Tu sabe que SAMU de pobre não existe! SAMU de pobre, SAMU nós! Vamos pro hospital antes! Vamos! Fui eu, meu Deus! Fui eu! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte... Arrua aí pro Michael! Tá tranquilo, tá tranquilo! Calma! Ainda bem que a gente tem esse Yoshi em casa! Cuidado! Cuidado, Michael! Olha, morri, mas passo bem! Tá, Michael! Meu Deus! Mas me conta, Michael, tu conseguiu ser atendido? Nada! Tava uma fila no hospital público! Que aí ele teve que se curar sozinho, menino! Ô, Marque! E as bombas, cara? As bombas saíram tudo nas fezes! Ok, dá porrada nele! Pra ele prender, pra não fazer isso com o irmão dele! Ai, Marraia! Mãe! Eu não sabia que ia fazer mal assim, não! Até sonar a Araúz, nunca aconteceu nada, né? Não dá nada, não! Nem sinto! Viu? Mas eu sinto! Ah, Pepecota! Me perdoa, Pepecota! Nada a ver aqueles amigos lá! Nunca não... Vou falar com a Pepecota! Desculpa! Fala, Pepecuda! Por favor! Ai, para! Por favor, Pepecuda! Mas vai ter que dar um trabalho gostoso pro João Carlos, né? Ah, eu dou! Quem é João Carlos? Fala! Tudo bom? Opa! Tudo bom? Prazer! Caralalá! O nome do Moacê é João Bobo! Tadinho, mano! Arara, 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 arara! Já tão tudo junta de novo! As sapatão, elas são corna moça, cara! Caralhante! Caralhante! O que é isso? Chega de preconceito hoje! Para, desculpa, senhor! As pessoas, elas é o que elas é! É verdade! A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são! É! É isso aí! Eu quero saber, acabou. Mostrei meus peitos. O que houve? Eu código a maquiagem para ficar bonito! Ah, valeu! Dá licença! Para de mexer nas minhas maquiagens. Só que ele é teu nome é querida! Que isso? Que que houve? Acabou a tinta e não fez a outra sobrancelha? Não, acabou o dinheiro. Ahh, maninha! Parando em dinheiro! Queria falar contigo. Tem como tu me arrumar mais algum? Para eu comprar uma maquiagem? É para o meu canal, é que está acabando! Ai, se eu não tiver bem maquiada, não fica bom no vídeo. Eu te garanto que, pessoalmente, é pior. Ai, desculpa, peguei pesada, eu tô naqueles dias, tá? Você é a coisa mais linda. Mãe... Ai, tô acostumada. Mãe, também tô precisando de dinheiro, porque, cara, eu e Sonar, a gente brigou? Aham. Aí eu quero um dinheiro pra botar gasolina na minha moto pra dar um rolê. Tá bom. Ô, mãe, falar em rolê, não tinha um bife a rolê na geladeira? Tinha. E cadê ele? Foi dar um rolê. Olha, cada uma, viu, gente? O que que é? Cês tão sem humor, porra? É claro que o bife não deu rolê porque o bife não tem perna, porra. Eu falei pra descontrair pro clima ficar leve, mas se não gostou, vou deixar essa porra pesada. É isso. Olha aqui, cês querem dinheiro? Cê vai ter que trabalhar. Olha aqui, gata. Tu me chamou de que? Gata. Ah, tá, que eu não gostei do Tom. Olha aqui, gata. O meu trabalho dá muito dinheiro, tá? É o trabalho mesmo que dá? Olha só. Então esse dinheiro aí, Sara, tu tá guardando na tua poupança. Cara, de que ninguém nunca viu a cor. Olha aqui, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Se você está achando que eu sou o que aqui? Que eu sou, ah, ai, hi, 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 isso. Que é isso, gente? É o Silvio Santo, não entendeu? Tá achando que eu vou ficar aqui fazendo aviãozinho de dinheiro pra vocês? Bora trabalhar, putada. Bora trabalhar. Ah, querida. Eu é que não vou trabalhar nessa vendinha fuleira. Eu tenho uma imagem, Azelar. Tu só se olhou no espelho? É animal print, amor. Ó, mãe, eu vou ter que falar que eu também, assim, eu não vou trabalhar lá, não. Porque vai queimar minha imagem, vai queimar o meu filme. O teu filme é mais queimado que a Mata Amazônica. Não, conte comigo também. Quer dizer que eu tô aqui com o meu canal, meu canal tá bombando. Já ganhei várias curtidas. O pessoal adora coisa bizarra na internet. Aqui, ó. Eu também não sei, me dá muito bem com matemática, não. Meu negócio é mais a área de humanas, né? Eu sei qual é a área da humana que tu gosta peluda, né? Ah, que grande. Uhul! Uhul! Já tá falando de mulher, Marraia? Tu não cansa, não? Não, não canso, não. Aliás, você devia agradecer, né? Por isso que eu tô contigo, a mulher. Porque ou você tá falando de mulher, ou tá teclando, né? Não sai desse celular. Então me dá um novo, que aí eu saio desse e vou pra outro celular. Uhul! Que cavalo que é a mulher, gente. Ai, gente, eu tô incrédula, viu? Não tem mais ovo? Tem, claro que tem. Onde? No mercado. Ovo? Corre lá pra comprar. Eu nunca vi uma mulher pra comer tanto ovo. Só falta cagar o melé, tia. Tá ouvindo, não, Marraia? Tô ouvindo e ela tem razão. Você não vai me defender? Não, eu não vou defender, não. Ela tem razão. Meiga, fedido pra caramba. Marraia! Sério, sério? Sei. Olha, pra mim já chega, hein? Chega de ser humilhada. Eu vou embora ainda essa semana. Não, não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Ai, sogrinha. Vai agora. Não deixa pra mim que pode fazer isso. Cansei. Eu vou sumir. Eu vou pegar a minha mala e vou sumir da vista de você. Ah, hoje tu sumir com uma bunda dessa, porra mala, ela tá aí atrás. Nossa, mãe, sonoridade. O que é? Nesse século carrega aqui? Gente, é minha amiga. É isso mesmo? O quê? Tu não vai atrás dela, não? Cansei de ficar correndo atrás da Sonaira. Acabou. Eu acho que você cansou mesmo, Marraia. Porque assim, antigamente a Sonaira dava um espirro você ia atrás. Olha aqui, ela pode gritar, ela pode chorar, que ninguém me tira desse sofá. Amor, pelo amor de Deus, não me deixa. Aí, ó, não falei? Não falei? Olha só, ela tossiu, ela não espirrou. Amor? Isso é amor. Olha, mas se tem uma coisa que me dá um asco, é homem babaca. Gracinha. Aí, ó. Gracinha. Que amor. Que coisa linda. Olha, sinceramente, Moacir, tu me deixa, hein? Tu me deixa porque hoje eu tô duro, hein? Coisa que tu devia ficar e não fica, ó. Ih, mas eu não vim te pedir dinheiro não, amor. Ah, não. É até uma coisa muito boa. O quê que é? Eu vim pedir pra você me dar uma bitó. Acabem aí. Ah, vai pra porra, Moacir. Ah, porra, velho bobo que essa boca mole. Ô, de uma graça. Onde é que a senhora arrumou dinheiro pro salão, você falou agora há pouco que tava dura? Querida, me desculpa, tá? Porque agora, na verdade, eu tô trabalhando num empreendimento de beleza, eu tenho que ter bom gosto. O que é isso? Caraca, bro, então tu ficou devendo. Por que que esse cabelo aí? Tá muito ruim. Olha aqui, eu vou fazer a barbearia aqui, tá bom? É chique, elegante, já tem cerveja, tem barbearias, agora fazem isso. Quem vai ser o barbeiro? O Curioso. Não vou. Ô, Curioso, você nunca fez uso do teu curso de barbearia, né, Marraia? Sim, sim. Fiz vários bigodinhos de Hitler na primeira temporada, não lembra, não? Lembro sim, então. Se você fez bigode de Hitler nas buchechonas, que é uma área sensível, pode fazer nos homens, que é uma coisa mais grossa. Não toque macho. Oiê? Oiê? Eu também queria fazer barba. Entendeu não? Tá maluca? O quê? Como é que a gente vai fazer? Porque geralmente o procedimento é o seguinte, botou a toalha quente na cara do homem pra amolecer o espelo. Aí tu tá com a navalha aqui, tá? Aí tu tirou a toalha da cara do homem pra coisar... Aí ele olhou pra tua cara. Ah, eu mato ele. Porra, tudo é uma tragédia, eu não pode. Mãe, deixa eu falar, eu não vou poder trabalhar aqui não, tá? Você que não vai trabalhar? Porque eu coloquei unha, pode quebrar. É ótimo, você vai fazer unha. Você vai fazer unha, pé e mão, pronto. Não, não vou fazer mesmo. Um monte de homem com pé grosso, eu não vou fazer não. Até parece que você corre de coisa grossa. De coisa não, agora de pé é outra coisa, amor. Olha teu tom comigo, hein, Saranjone. O que é? Tu não tá falando com as tuas amiguinhas não, hein? Eu não falei não. Tu não tá falando com a Cristina da face, tu não tá falando com a Poliana, senta agora. Tu não tá falando com a... Semina louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, semina louca. Semina é pra você. Fala aí. Opa! Tem uma cerveja aí? Claro, irmão. Aí sim. Olha aí, olha aí, olha aí, barbearia da graça, você ganha uma cerveja, ainda ganha barba de graça. Gracinha, Gracinha, eu ouvi você falar cerveja. Chegou pra beber o Orestes, né? Só quer beber. É impressionante, Marraia, porque isso aqui bebe pra relaxar, bebe pra lazer, agora comer que é obrigação, não come. Gracinha, uma cervejinha só eu posso tomar? Vai tomar rumo na tua vida, porque tu não tem rumo, tu é pior do que bala perdida, porra, tem mais rumo que você, apa, porra. Sabe o que eu acho? O que que tu acha? Não fala. Eu acho que o Moacir devia ajudar a servir a bebida, porque de bebida ele entende. Entende de beber, né, Moacir? Não, não. Não, não. Vai, passa pra ele, vai. Aceita uma cervejinha, então, aqui pra você. Dá licença, dá licença. Pera aí. Que isso? Ah, tá muito boa. Você pode beber com a maior tranquilidade. É você, o palhaço? Fih, me chamar. Não, vai chamar de palhaço. Aí eu já não gostei do jogo com o moacirinha. Que isso? Gente, mas o homem tá certo. Tu não vai falar assim com o meu homem, não, porra. Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra. Demora. Demora. Mais uma vez por mês ele pode. É palhaço, sim. É, mudei de ideia. É um palhaço, sabe a porra. Vem cá. Vocês estão expulsando os clientes, né? Ah, expulsando. Maia. Que que é? Assim, se tu quiser, eu posso ir lá atrair eles de volta. Com essa cara, a gente vai correr, né? Fra, chega aqui. Eu queria falar um negócio com... Ô, Fra... Ô, ô. Queria falar um negócio com... Fala. Cara é essa. O que é que houve? O que é que houve? Olha a graça a expulsão da clientela. Olha a graça. Fica esperto aí, hein. Senão eu fecho teu negócio. É ruim, meu. Depois de 14 filhos, ninguém tá fechando mais. Nem cirurgia íntima pra coisa... Tô querendo fazer. Porque tá muito feio a rabeira. Oi, gente. Oi, de pasta. Olha aí quem voltou, né? Saudade. É, agora tu fica de olho, hein. Fica ligado, porque mulher é igual gripe mal curada. Tá sempre voltando pra cuidar da saúde. Sentiu minha falta, foi difícil ficar longe de mim. Verdade, Marraia. Foi muito difícil mesmo. Eu tô dizendo, hein? Muito difícil ficar longe dos meus suplementos que eu esqueci ali na cozinha. Toma. Dá licença que eu vou ali pegar, viu? Vai. Ué, virou barbearia aqui? Virou. A gente tá fazendo barba, cabelo, bigode. Quer fazer? Bigodão aí. Querida, nem de graça. Já te dei muita coisa de graça, hein. Vai ficar jogando na minha cara agora. Tem que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo, porque tu não faz porra nenhuma ficando nas costas da minha filha. É isso aí. Epa! Obrigado, mãe. Adoro um barraco armado, hein. Já eu prefiro uma barraca armada. Não é hora de ficar ali agora, Marcos. Olha aqui. Você trata de ir lá na porra da cozinha e pegar a porra das tuas coisas. E vai lá na porra da minha casa. Eu vou mesmo. Eu vou lá, eu vou mesmo, Marcos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. E vai lá na porra da cozinha. Que piora. Ai, não, zoom. Que que que... Sai! Para! Raiar! 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 Sai! Raiar! 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 Para, porra! Raiar! Que isso? Raiar! Ei, sogra, meu amor, agora tá querendo me agradar. Sonaira, eu sempre te tratei bem. Eu sempre te dei tudo do bom, do melhor. Ah, é? Olha, eu quero que Deus cheire a minha voz, se eu tô mentindo. Tá vendo? Pelo amor de Deus, Sonaira, você pode fazer o que você quiser. Tá? Se você quiser, você pode ter aquele espelhinho com cheiro de ovo, que eu amo, amo, amo. Se você quiser, tá bom, filho? Eu quero mesmo, mas ó, eu não vou cair na tua lábia não, tá? Ah, tô fora. Ô, Frave, opa, chega aqui, Frave. Tive uma ideia aqui, ó. O que é que tu não chama Sonaira pra trabalhar aqui, ó? Vai chover, cliente. Ó, tá aí, meu irmão. Será que ela topa? Ô, Sonaira? Ah. O Frave aqui tá precisando assim de gente talentosa. E talento é o que não falta em você. O que vai faltar é cinco dentes na tua boca, ô palhaço. Pô, eu vou tá... Ai, acalma. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Quanto vai virar saci, irmão? Vou arrancar essa tua perna com a boa, hein? Ainda vai sobrar duas, rapaz. Três? Tem três? Tem três? Agora, com a Zoraia lá no bar do... É Sonaira. É, com a Sonaira lá no bar do Romário. É Canário. Caraca, ele é minha. Com a Sonaira lá no bar do Canário. Ah. O teu já caiu tem tempo, né? Ah, gente, na boa, cara, esses homens são muito bobos. Rotaram o bar lá por causa da Sonaira. Por que acho que é? Sabe que a mulher tem uma coxa grossa, uma bunda dura, uns peitos bonitos, com bico, rio de passiva. Isso tudo eu tenho, os homens não ficam assim comigo. Como é que vai ser? Eu aviso ou vocês avisam? Olha, eu acho melhor a gente pensar numa forma de atrair clientes, mãe. Ah, já sei. O quê? Eu vou abrir meu negócio e vou mandar os outros entrar de cabeça. Mãe? O que é isso? Gente, eu tô falando da piscina. Ah, oi, né? Meu Deus, se bem que dependendo do... Oi. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Graças a Deus. Vou te falar uma coisa, mãe. Fala, fala. Também vou entrar nessa parada aí. Tá bom. Eu vou tocar uma. Ai, um Bruno. Você vai se ver? Eu falei tocar uma música ao vivo, Bruno, que é a minha praia, sacou? Eu adoro dedirar o violão. Oxo. Família, meu talento eu não posso praticar assim em vias públicas, né? Mas eu tenho a dinâmica da dança, então eu posso dançar pra vocês, fazer o tal do espacate. Pera aí, na bota a fórmula. Eu não vou fazer agora. Ai, não tô ligada aqui, não. Ai, volta. Mas na hora vai dar certo. Olha, eu vou dar, tá? Mas eu vou dar uma atenção assim plena pra área da piscina. Eu também queria o dar. A Britney? Você já dá, filha. Dá o que, mãe? Pena. Olha aqui. Aproveitando esse perfil, seu physique de rola, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar de gorjetas. Gorjeta woman. É a mulher da gorjeta. Os pessoal olham pra tua cara, tem dó, aí já dá uma gorjeta gorda igual você. Gostei, gostei. Gostou? Então pronto. Bate aqui, ó. Feiti! Vá, 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 vinha da favela. Olha aí! Os criantes que quiserem aqui uma cerveja, pode dar um tibu na piscina. Só não pode ter micose. Meninos, só não esqueçam da camisinha, hein? Festa na piscina, sabe lá o que pode acontecer. Vem, vem, vem. Parou, parou, gente. Parou, parou. Volta pra cá. Que isso? Vocês não vão se arrepender. Vai, vai, vai. A sonara vai descendo, rebolando até o chão. Vai quebrando a dona graça, balançando o pomposo. Eita, meu Deus do céu. Revida, revida, Sara. É? Vai, vai, Sara. É pra apelar? É, pra apelar. Quero ver. Então, vrá! Vai! Vai! Aqui só se luta graça. Ota, ota! Toma surradinho! É papelar, é papelar! É papelar! É papelar! É papelar! É papelar! Aqui, galera! Se luta graça. Ota, ota! Toma surradinho! Vai! Era ali, é papelar! Não! 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 Amor de Deus! Eu quero te roubar pra mim! Ah, não! Eu que não sei pedir nada! É pra mim? Ah, pepecuda! Essa música é pra gente se conhecer! Ai, me escuda! Ai, me escuda! Ai, me escuda! Eu só quero saber... Ai, eu vou lá! Ai, eu vou lá! Fica, fica! Fica! Fica, não! Não! Meu amor, eu vou lá! Eu só quero saber... Não, não, não! Fica, gente! Fica! Fica! Calma aí, pessoal! Calma aí! Que prejuca! Olha só! Bando de cerveja aberta aqui! Flávio! Flávio! Eu escutei você falar em cerveja! Só um pouquinho só! Só um pouquinho! Olha só! A culpa é sua, dona Graça! Como é que agora eu vou pagar esse bando de cerveja aqui? Como você vai pagar, eu não sei! Mas se você quiser, eu apago tudinho rapidinho pra você! Tu quer que eu te apague também? Tu quer? Vou te falar merda! Aqui! A gente vai pro quarto! A gente vai pro quarto também que eu vou pagar minha língua! Falou de língua, tá a verpente! Ô, senhor Naira! Eu não sou o VAR, não! Mas eu quero dar uma reprise no nosso lance lá no canal! Mas vamos, pepecuda! Você acha, mãe, que ela tem que ficar com ela? Ela merece porra! Mãe, o que é isso? O que é isso? Que essa mulher é o cão! Tu não é de Deus não, mulher! Tu não é de Deus não! Ah, tu não é de Deus! Que pena, viu? Porque olha aqui! Eu ganhei uma gorjeta bem gorda lá no bar que eu estava disposta a dividir com a família, não é mais? Que pena! Sai daqui, entidade! Sai daqui, ó! Nossa, elas falam umas coisas em entidade, ela não usa mais minha boca, não! Porque eu sempre achei a tua bunda que é a coisa mais linda! Ô, senhor Naira! Que gorjeta é essa aí? Nela! Essa grana tem que dividir aqui no bar, hein? Isso é jogo sujo, hein, Graça? Jogo sujo é o que tu faz comigo! Que fica mirudindo, mirudindo, me seduzindo, ó! Gente, o que é isso, Brita? Me deixa chupando o dedo, palha! Deixa chupando nada não, hein? Vamo parar lá pra dentro! Vamo parar lá pra dentro! Vem, 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 vem! Tu vai atrás dela agora! Agora tu vai atrás dela, vai ficar babando! Vai ficar babando o aluguel na Sonara! Dinheiro! Ai, nossa, eu sou... Vou te falar... Não, sério mesmo, Sonara, pra mim assim, não tem filho. Pra mim, você é coisa de Deus. É filho de coração. Nossa, você é linda, garota! Mó linda, mó gata, Deus! Eu vou te falar, Sonara, se eu fosse hétera, eu te pegava, eu fazia um estrago, mulher! Nossa, eu mesmo sendo hétera, eu te faço um estrago, mulher! Eita! Nossa! Ai, eu gosto, de vez em quando, eu gosto de botar um bacalhau pra dentro! Gracinha! Gracinha! Quem é? Isso é verdade? É, quem bebe de tudo não passa sede. Por isso que eu falo... Não deixe o samba morrer... Não, não deixe o samba acabar... O mundo vai fazer o samba... O samba vai...